Olá, sejam bem-vindos. É com imenso prazer que eu recebo vocês novamente aqui no nosso espaço culinária, junto com a TV MUNDE. E vamos aí, né? Sempre de programação bacana, com sugestões que vocês mandam pra gente. Hoje nós vamos apresentar uma receita fantástica. Sabe aquela receitinha que você fala, eu não quero ter muito trabalho, eu quero fazer rapidinho, mas eu quero servir pra uma visita que eu possa ter aqui. Eu vou arrasar? É essa, tá? Hoje nós vamos fazer um bom bocado. Vou fazer na assadeira, porque ele pode ser feito na assadeira, mas você também pode fazer em forminhas pequenas, pra monoporções, como você preferir em casa, tá? É bem fácil, é bem simples e só provando. Tem coisa que a gente não consegue passar no vídeo pra você. Eu vou tentar passar a melhor forma de preparar. Você prepara e depois me manda aí a tua resposta de como ficou, tá? Vamos lá? Eu tenho aqui 250 gramas de coco seco ralado. O meu aqui é um ralado médio, tá? Eu acho que lá dentro do bom bocado ele se comporta melhor. Tenho 200 ml de leite de coco. Vocês estão vendo meu leite de coco aqui bem grosso? Eu tô usando aquele que vem na embalagem longa vida. Quase igual o leite, sabe qual é? Ele é mais grosso do que o vidrinho. Mas dá pra usar o vidrinho também. Tenho aqui 4 ovos inteiros, ovos grandes. Uma colher de chá de água. Vocês já estão acostumados comigo, né? Daquele jeitinho que a gente bate a água com os ovos pra não ficar com aquele residual de sabor e de aroma forte de ovo. Tenho aqui 500 ml de leite. Uma colher de sopa de manteiga ou margarina derretida e já fria. Tenho aqui 450 gramas de açúcar. É equivalente a 3 xícaras, tá? Pra quem não tem a balancinha aí. Tenho aqui 130 gramas de queijo minas meia cura ralado grosso. É... Ele vai dar aqui mais ou menos uma xícara e meia, tá bom? Tenho aqui uma xícara de farinha de trigo, que são 120 gramas. E coco ralado a gosto. Aqui eu vou polvilhar, então você pode polvilhar menos, pode polvilhar bastante, pode ser o seco, pode ser o fresco, aí do seu gosto, tá bom? Então vamos começar? Eu falei pro pessoal da produção hoje, antes do programa, que o difícil ia ser conseguir fazer essa receita em 3 blocos. Então nós vamos bater papo em 2 e a gente vai praticamente fazer em 1, tá? Eu vou dividir isso nos 3, claro. Mas ela é tão fácil que é muito tempo de programa fazer uma receitinha só, tá? Então vamos lá. Vou juntar o leite de coco com o coco seco pra que ele hidrate, tá bom? Aí eu vou deixar aqui descansando um pouquinho, pra que ele possa hidratar. Tá? Então vamos dar uma misturadinha. Eu usando esse processo, eu praticamente vou ter a textura e o sabor do coco fresco, só que sem o problema dele perecer tão rapidamente, tá bom? Deixa eu levar isso pra cá. Eu vou usar depois, dar uma remanejada aqui, porque eu vou precisar do liquidificador. Tá? Então vamos lá. Eu vou até tirar pra ficar mais baixinho pra mim. Eu vou, já que eu vou usar liquidificador, então eu vou colocar os ovos inteiros, a minha aguinha, e vou bater pra dar aquela dissolvida na gema que a gente já faz, tá? Vamos lá fazer barulho, hein? Pronto. Aqui eu já consegui diluir bem a gema com a ajuda do liquidificador. Se eu quiser mexer só com o fuê, eu até posso dispensar o liquidificador, só que eu vou precisar diluir só as gemas com a água e depois misturar as claras, tá? Porque a mão, a clara segura essa reação, tá? Vou colocar aqui o leite, os 500ml de leite, a manteiga, e vou bater mais um pouquinho. Vamos lá no barulho? Bem batidinho. Vou deixar essa minha mistura reservada aqui um pouquinho, e vou voltar aqui na travessa do meu coco já hidratado. Olha, estão vendo como ele tá bem hidratadinho? Ele fica com o sabor e com a textura do coco fresco. Então, se vocês quiserem usar aqui coco fresco, só diminui a quantidade do leite de coco, corta pela metade, porque ele já vem mais úmido, tá? Então, aqui eu vou misturar o açúcar, um pouco, vou misturar o queijo. Deixa eu tirar aqui com o garfinho, que o estúdio aqui tá bem quentinho, e o queijo tá bem molinho. O que vai acontecer com esse queijo lá, quando ele for trocou? Ele vai dar toda a cremosidade no meu bombocado. Então, sabe aquele bombocado que você come, que você fala, ah, é muito seco, eu tenho que acompanhar com qualquer líquido, um chá, um café, um suco? Não é esse, tá? Esse é aquele bem cremoso, que ele vai bem com, sem acompanhamento, ele fica bacana de qualquer jeito, tá bom? Então, misturei aqui. E aí, nós vamos fazer o seguinte, eu falei que eu ia dividir isso nos blocos, porque assim, a gente não tem uma quantidade de programa. Você vai conseguir fazer em casa em 12 minutos, e o restante é só forno pra assar. Nós vamos fazer o seguinte, vai. Solta o beijo pra cá, deixa o vento levar. Solta o beijo pra cá. Deixa o vento levar. Solta o beijo pra cá. Deixa o vento levar.